Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Bruno Borges e eu sou o Gabriel Souza e nós somos a Brasil Paribu de News. Amigos, e vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre ele, o cara que está assustando o meio do fisicoturismo nacional com as suas atualizações. Estamos falando de Kaique Pro, que ainda nem estreou na Classic Physique, mas está tão sinistro que os seguidores já estão falando que esse cara pode ser um cara para brigar no alto do Olimpia já no ano que vem. O Kaique apareceu hoje em seu canal no YouTube e um vídeo novo já de volta ao Brasil e ele mandou algumas poses e rapaziada, o bichão tá monstruoso. Chama atenção aí que o Kaique tá muito grande, tá muito fibrado e ainda tá longe de competir, porque ele falou que vai competir no final do ano ou no começo do ano que vem. Recentemente ainda foi revelado que o Kaique tem cerca de 5 ou 6 quilos para adicionar no shape para alcançar o limite da Classic Physique. Ou seja, meus amigos, isso aí tá longe de ser o auge do Kaique Pro na Classic e ele ainda vai poder evoluir muito mais nos próximos anos. O Kaique vem deixando os fãs aí bem hypados e tem gente já meio emocionada dizendo que o Kaique já chega ano que vem na briga pelo título do Olimpia. Mas calma né rapaziada, vamos aguardar primeiro para ver a estreia do Kaique Pro. Eu boto fé demais que ele tem totais condições de ganhar um Pro Show logo na estreia, mas o Olimpia é outra história. Afinal, nomes como Gabriel Zancanelli e Fábio Júnior, que são incríveis, esse ano ficaram fora do Top 15, por exemplo. Mas enfim, comentem aí a opinião de você sobre o Kaique Pro, acham que ele realmente tem potencial para ser um dos melhores Clássicos do Brasil? Ele tem potencial para ser um dos melhores Clássicos do mundo? Deixem aí suas opiniões nos comentários, mas uma coisa é certa, essa estreia dele vai ser incrível. Bom, ainda sobre o Champs, essas atualizações dele começaram a chamar a atenção até mesmo da mídia internacional. A página gringa Who's the Best fez um post sobre o Kaique Pro e comentaram o seguinte. Carlos de Oliveira, da Men's Physique para a Clássica Physique. Ele pode surpreender? E na legenda eles também disseram o seguinte. O Brasil aposta em um novo competidor. Kaique é uma fera que está saindo da Men's Physique com incrível qualidade para ser um Clássica Physique do topo em um futuro não tão distante. Nos comentários desse post da página gringa Who's the Best, tiveram vários comentários de brasileiros, mas também muitos gringos elogiando o shape do Kaique. Alguns gringos até assustados falando, ah, quando ele bater o peso, vamos ver se vai ficar tão bom assim. Achando que o Kaique está acima no peso, sendo que na verdade ele está 6kg abaixo do limite. Outra página gringa que postou o Kaique impressionados recentemente. Essa outra página gringa postou o Kaique impressionados. Eles fizeram esse post com outras imagens do Champs e comentaram. A nova esperança brasileira, Kaique Pro, ele tem a mesma altura e peso do Sebum. Vai estrear na Clássica Physique em 2025. É rapaziada, o mundo está de olho nessa estreia do Kaique na Clássica Physique. Vai ser extremamente interessante ver isso acontecendo. Amigos, e dando continuidade aos assuntos desse vídeo, vamos falar sobre o Sebum e o Ramon. O Sebum que recentemente respondeu a homenagem que o Ramon fez para ele no Instagram ontem. E o Sebum deu uma baita moral para o dinossauro. Inclusive dizendo que talvez o Ramon tenha sido o rival que mais pressionou ele. Ou seja, o rival que mais lhe deu trabalho. O Chris disse o seguinte, abre aspas. Fecha aspas. É meus amigos, os duelos e resenhas dessa dupla vão fazer falta. E o Sebum admitiu aí que o Ramon foi o rival mais perigoso que ele teve nos últimos anos. E é muito da hora ver isso saindo da boca do próprio Sebum. Bom, e falando no Ramon, Rudy Boy que estava lá no backstage do Mr. Olimpia e viu o Ramon de perto dias antes do show. E no dia do show, mandou a real em recente podcast sobre o que pode ter acontecido com o nosso Dino para ele não mostrar o seu melhor físico no Olimpia. Confiram aí o corte desta conversa. Quando eu vi o Ramon, eu estava lá nas lives todas, eu acompanho tudo em real time. E vou perguntando para o Rudy, Rudy, eu vi isso aqui no vídeo. O cara está assim mesmo ou aquilo foi? Quando o Ramon na pesagem lançou o duplo bíceps ali, eu falei, meu Deus, mano, o abdômen blocado, tipo, tudo blocado no lugar. Eu falei, mano, eu tente ser o mais realista possível. Mas quando eu vi o físico do Ramon na pesagem, eu falei, mano, acho que tem jogo com o Sebum. Eu acho que tem jogo, eu até, com o brasileiro que eu sou. Se não tivesse erro de estratégia de finalização, aquele físico que eu vi na pesagem, bem preenchido, não digo que ganharia do Sebum, mas ia sim ser uma luta bonita de se assistir. Seria talvez a luta, eu imaginando. O Sebum esperava, né? A luta que eu esperava. Porque assim, quando ele pesou e jogou aquele duplo bíceps, e eu olhando assim, esse físico com a musculatura cheia, nesse nível de densidade, não dá para ser ignorado. Aquele Sebum também era difícil de bater, porque ele parecia um Opa. Meu Deus do céu. Ele veio de um negócio absurdo. Mas, pô, o Ramon ainda não... O Ramon fez dois top dois. O Ramon ainda não chegou no máximo do potencial que ele tem. Eu também acho que está longe. Mas você disse potencial a nível... De chegar a estilo Sebum. Ele tem potencial a isso. Mas a nível de finalização. Finalização. Chegar na pele, cheio... O ano passado foi impressionante. Mas eu ainda falei assim, mano... De uma folguinha. Ainda tinha uma coisa ali. Mas eu sei que ele vai chegar lá. Eu tenho esse pressentimento com o trabalho que ele fez fora extra palco, fora de palco, família, é isso. Eu sei que isso leva um tempo. Eu sei que com um ano bem trabalhado, não precisa descartar a faixa. O acento é a opção dele. Ela faz o que quiser. Mas o Ramon tem... Mas uma coisa. É o ponto que eu ia. Uma coisa. Tem que ter o acento próximo ou não tem que ter. Porque assim, é necessário realmente saber como é que o físico está a responder a tudo que ele está a fazer. É necessário. Não adianta. Porque o ponto que o Ramon chegou... Tem que ter por perto mesmo. Tem que ter por perto. Seja o acento ou seja quem for. Seja quem for. Ah, vou contratar o Annie Rumble. O cara está lá nos Estados Unidos, eu estou aqui. Eu mando vídeo, mando coisa. O Annie Rumble vai contratar o quê, filho? Você diz lado a lado. Pegando na pele... O Annie Rumble viaja para ir ver o Derek, viaja para ir ver o Chris Bams. Ou eles viajam para ver ele. Temporada a temporada, elas têm que se ver. Por quê? O acento está aqui nesse final de semana, se o Ramon fosse competir. Entendeu? Tipo, o Ramon vai competir, por exemplo, agora no Brasil. A viagem do acento tinha que ser junto com o Ramon já. Entendi, entendi. Desde hoje, terça-feira... Não pode ser remoto mais. Já chegaram no nível... No nível... Eu não estou falando, tipo, fora do top 10. Já chegaram no nível... Já não pode ser remoto. É o nível, assim... Ou eu ganho, ou eu saio... Ou vou ser uma eterna promessa, ou... Sei lá... Pô, nem consigo explicar. Porque assim, não dá para errar mais. Você acha que a nível... Houve músico... Ele é bom demais. Tiveram muitos comentários também a nível das poses do Ramon. Que ele não ouviu os hábitos, todo mundo fala dos ajustes. Principalmente houve muita crítica. Pelo que eu li na internet, no TikTok também. Na pose favorita do Ramon. Ele ainda não se encontrou na pose favorita. Que é aquela... Que ele não é a pose favorita. Que esconde muito. Ele tinha que vir meio Sérgio Olivo. Alguma coisa assim. Mas... Você acha que as poses... Se o Ramon tivesse acertado todas as poses... Não era aquilo que iria... Não, nesse dia não era isso que iria salvar ela. Eu vi o Ramon à noite. Eu vi o Ramon de manhã e eu vi o Ramon à noite. O Ramon à noite... Já é o Ramon. Ele já estava mais confiante. Já estava fazendo as poses. Já estava mais seguro dele mesmo. O Ramon que entrou nas prévias... É o Ramon meio assim para baixo. Meio derrotado. Meio sabendo que não estava no bem dele. Ele entrou dessa forma porque ele sabia que o físico não estava no melhor ou porque... Sei lá. Eu acredito que ele sabia que ele não estava no melhor dele. Eu acredito que ele sentiu que a finalização não clicou. Você sabe. Por exemplo, o Mike. Ele entrou sabendo que ela estava no auge dele. Não estava voando. Ele sabia que estava voando. O Ramon não entrou sabendo que estava voando. Ele sabia que trouxe uma evolução. Deu para ver. O atleta, quando você entra, já expressa essa confiança. Falando isso para a Open, quando eu vi o Dowda entrando, ele falou que parece que o cara sabe que vai ser o campeão da noite. O Dowda sabia o que estava ali a fazer. Ele entrou e falou... O Dowda sabia o que estava ali. Ele oprimiu o Derek. Ele oprimiu o Adi Chopin. Como é possível, mano? Ele oprimiu os dois. Vamos falar um nível altíssimo de dois campeões olímpia. Mas oprimiu. Então o atleta, ele se senta. Assim como o Simão oprime todo mundo lá para baixo. É a mesma coisa. Simão oprime. Dá para ver que ele está oprimindo, mano. Ele oprime, cara. Aquele sorrisinho com bigode assim. Ele olha com desprezo. É isso. Mas sem humilhar. Sem humilhar, mas ele olha com desprezo. Tipo, ok, vocês estão aí. Você acha que o Ramon, você acha que um dia ele vai ter... Não falando de desprezo. Mas essa postura... Esse luck do tipo... Mano, campeão. Eu sou campeão. Vai porque... Eu acredito que o Ramon vai ser campeão do Olympus. Eu também acredito, mano. E quando ele vencer... Eu também acredito. A pressão de vencer vai transformar ela. É, eu também acredito. E o prazer também... Ele já vai transformar agora. Eu vou te dizer uma coisa. O Ramon vai se transformar agora. Porque ele vai... É na derrota que você vê quem sempre apoiou. Quem sempre ficou. Quem sempre esteve. Quem não esteve. Quem só veio pro hype. Quem custou. É cair pra cima, né? É, cair pra cima. Então o que é que acontece? Ele vai ter uma visão ampla. E vai saber com quem ele pode contar. Quem não pode contar. Quem teve com boas intenções. Quem não teve com boas intenções. Quem soma. Quem não soma. Isso aqui já vai ser um clique pra ele dizer assim. Agora eu vou me fechar com o meu grupo. E só isso que vai...